Bom dia, pessoal! Bom dia, seus lindos! Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Tá vendo o que é isso aqui? Isso aqui é um sachê de banho usado, né? E por que eu tô querendo mostrar isso aqui pra vocês? Porque assim, esse outro dia dei aula, dei a oficina de banhos aromáticos. Muito legal, foi muito gostoso. E eu tava sentindo que as energias estavam meio empacadas. Eu falei, vou fazer um sachê pra mim também. Não vou deixar seus alunos fazerem, não. Vou fazer um pra mim. E aí eu fiz, né? E foi uma coisa louca, porque aí depois disso as coisas começaram a melhorar, né? Tava uma coisa meio esquisita no ar, entendeu? Tava tudo meio parando. Não tava fluindo legal. Daí eu pensei, falei, nossa! Acho que foi depois desse banho que tudo melhorou. Tudo voltou a fluir. A inspiração voltou, os vídeos voltaram, né? Começaram a acontecer coisas que eu tava esperando que acontecesse. Encerrei alguns ciclos, né? Então, eu acredito em energia, entendeu? Então, é legal a gente fazer um banho assim, de vez em quando, né? Tô precisando fazer uma defumação ainda, que vai ser o próximo passo. Assim que der. Mas o banho, gente, é um ritual diário, né? É um ritual de limpeza, não só de higiene, de purificação energética também. Então, quando eu tomei esse banho, eu pedi limpeza, eu pedi prosperidade, eu pedi alegria, energia boa, tudo de bom e graças a Deus tudo isso tá acontecendo, tá? Então, eu tava lá no banho, tinha esquecido de jogar no lixo. Então, eu falei, eu vou fazer um vídeo legal pra compartilhar essa coisa tão gostosa, tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei... Isso aqui é um tecido de voal, tá? Normal. Então, é o quê? É um pedaço de 20 centímetros que eu cortei com a tesoura, né? Coloquei numa tigela e enchi com manjericão seco, né? Manjericão, um chá, né? Desidratado, seco e coloquei lá uma quantidade suficiente pra fazer sachê. Bastante, tá? Não é pouquinho, não. E aí, eu coloquei duas colheres de sal grosso por cima, né? E aí, no sal grosso, eu pinguei os óleos essenciais. Gente, que coisa mais gostosa. Erva, sal grosso, pra limpar, descarregar, né? Tirar o excesso, na verdade, de carga elétrica positiva, que deixa a gente estressada e tudo mais. E faz a parte da limpeza energética também. E óleo essencial, né, gente? Que é a minha vida, que é o que eu amo, que é o que é tudo de bom nessa vida, né? No nosso estilo de vida. Então, quais foram os óleos que eu usei? Eu coloquei 10 gotas de óleo essencial no total, tá? Então, quais foram elas? Foram lavanda, alecrim e a salva esclareia, que é uma santa erva, né? Mas muito poderosa a salva, tá? Então, eu coloquei 4 gotas de lavanda, 4 gotas de alecrim e 2 gotas de salva esclareia, que tem um cheiro mais forte. Então, eu fiz isso, fechei no saquinho, fiz um lacinho bonitinho e o que eu fiz? Eu fervi uma água na caneca, fervi lá uma caneca inteira e deixei lá esfriar, amornar um pouquinho, tá? Tomei meu banho, deixei a caneca ali do lado, o sachê do outro lado, né? E aí, quando eu tava assim, há uns, sei lá, uns 5 minutos mais ou menos de o banho acabar, coloquei o sachê dentro da água. Pra ele poder, né, diluir o óleo essencial, o sal, a erva, né? Fazer aquela alquimia gostosa, né? E aí, o que eu fiz? Tirei o sachê, despejei no meu corpo, fazendo esses pedidos, entendeu? De limpeza, purificação, deixar sair tudo que é ruim, né? E me trazer o quê? Prosperidade, boas energias, alegria, tudo de bom. Então, né, pedindo bastante, porque, gente, isso também é até um ritual de parar, né, um pouco essa correria do nosso dia a dia, tá? Então, foi isso que eu fiz, foi muito bom, estou me sentindo muito bem e com energia renovada, né? Então, é uma receitinha que eu dou pra vocês, então eu falei, manjericão desidratado, duas colheres de sal grosso, quatro gotas de óleo de lavanda, quatro gotas de óleo de alecrim e duas gotas do óleo de sal e escoléia, tá bom? Então, bom banho pra vocês, purifiquem-se e sejam felizes. Beijos e até a próxima!